Reunidos Nós estamos Aos Teus pés, ó Criador Ansiosos Esperamos Tuas bênçãos, Teu favor Glorificado seja sempre Teu nome santo, ó Senhor E Teu reino anunciado Para todo pecador Ó Senhor, só Tu conheces Nossa mente e coração Elevamos Nossas preces Com sincera Devoção Nós invocamos O Teu nome E desejamos Te honrar Dá-nos forças Pai eterno Para Te glorificar Faz-nos que nos consideremos Que presente estás, ó Pai Para que nos alegremos Nos fiéis Rez conselhos Teus Tua palavra De virtude Nós esperamos Ó Senhor Nela está A plenitude Do Teu santo Tanto e imenso amor O Teu santo Faz que nós Consideremos Que presente estás, ó Deus Para que nos alegramos dos fiéis conselhos teus Tua palavra de virtude nós esperamos, ó Senhor Nela está a plenitude do Teu santo e imenso amor Para que nos alegramos dos fiéis